Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apagar o djongla do seu site na hospedagem Cpanion. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então já dentro do Cpanion, o que nós vamos ter que fazer é acessar o softacolos da nossa hospedagem. Então pra fazer isso é bem simples, dentro do Cpanion nós vamos descer a tela e procurar pela opção no campo onde está escrito software. Então já achei aqui, ele vai ter diversos ícones, porém nós vamos acessar o auto-instalador da hospedagem que é o softacolos. Então basta vir você na opção onde está escrito softacolos e clicar pra acessar. Então já dentro do softacolos, o que a gente vai fazer é vir aqui em cima onde está o botão azul escrito installations, clicar nele e aqui ele vai mostrar todas as instalações que nós temos feitas pelo softacolos na hospedagem. Então aqui no meu caso tem apenas uma, que é a do Jonah. Então pra gente deletar ela é bem simples, basta selecionar a instalação que deseja deletar, vir aqui no domínio, no lado direito e vir nesse ícone de lixeirinha vermelha e clicar no botão remove. Então basta clicar. Na página seguinte sobre a remoção do Jonah, ele vai perguntar se a gente deseja remover o diretório, remover o banco de dados e remover o usuário do banco de dados. Nós deixamos as três opções aqui marcadas e por fim basta descer até o final e clicar no botão remove installation. Ele vai perguntar se a gente tem certeza que deseja remover a instalação. Nós clicamos ok e agora deixamos que a instalação vai ser removida. Então basta guardar. E prontinho, agora a instalação já foi removida com sucesso e o Jonah já foi deletado da sua hospedagem. Então é isso, nesse tutorial você aprendeu como remover o Jonah da sua hospedagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!